E aí galerinha, proerdeanos na área, estamos aqui em mais um vídeo, a galera perguntou pra mim responder algumas perguntas em vídeo, nós temos o aumento da caixinha proerde e nos divertimos muito, nos conhecemos melhor na sala de aula e selecionamos algumas perguntas pra poder responder aqui no canal, beleza? E a primeira que nós pegamos é como faz para ser policial? Bom, depende de quando o estado ele abre vagas pra concurso público, aí você se inscreve, faz uma prova escrita, prova física, faz prova psicológica, exames médicos, tem uma questão, o tempo pra tudo isso às vezes se torna um pouco longo, pra selecionar todo mundo, editais, então não é tão simples, mas se você tiver força de garra, tiver atento aos processos, você consegue se tornar policial. Aí se você conseguir, você vai pra um tempo de escola, ou CFSD, curso de formação de soldados, você passa mais um tempo estudando matérias específicas sobre a profissão, e depois, passando em todas elas, você está apto a poder exercer a profissão na rua, ok? Como é ser policial? É legal? É muito legal ser policial, principalmente na área do proerde. Você tem um contato muito grande aí com as crianças, com a escola, com a comunidade escolar, você conhece muitas pessoas, você faz grandes amigos durante essa jornada aí. Mas no dia a dia, pelo menos pra mim, na minha visão, é uma profissão que tem a visão, é ajudar as pessoas, né? O serviço, ele é desgastante, né? Escalas, você perde muito tempo com a família, porque a sua escala pode ser muita noite, você passa várias noites fora de casa, você perde dados importantes, porque é uma escala corrida, né? Depende de vários lugares, a escala não permite que você exufrua muito do tempo, do tempo que você quer. Mas tirando isso, né, é uma profissão muito nobre, muito honrada, e graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a instituição da PMPR, que é muito bacana, ok? Se você tiver interesse, esteja atento ao que o Estado fala sobre concurso, e se inscreva, é uma grande profissão. Você é casado? Sou casado. Sou casado há quatro anos, até o presente momento do vídeo, e o nome da minha esposa é Fernanda. Qual é o nome da sua esposa, Fernanda? Quantos anos você tem? Eu tenho 29, até quando eu postei esse vídeo. O meu nome é Evelyn. Quando eu me formar, quero ser policial. É muito difícil para se formar policial? Olha, tem a questão de concurso, né? Para ser policial, precisa que o Estado abra concurso público, para fazer prova, para fazer teste físico. Se você estiver atento, perseverar, estudar, se condicionar fisicamente, você consegue sim. Precisa ter foco nesse momento, para que você consiga se tornar um policial militar. Com quantos anos você virou policial? Entrou na polícia? Eu tinha 23 anos, em 2013. Eu ingressei na corporação em novembro de 2013. Quantos inscritos você tem? Se eu não me engano, até o momento, 350. É o comecinho aí, mas a galerinha está apoiando aí, de boa. Qual é o seu nome completo? Gessé Victor de Souza da Rocha. Quantos anos a sua filha tem? A minha filha, Luísa, tem dois anos e cinco meses. Qual é a sua comida favorita? Bom, tenho duas, né? Sopa de mandioca, é uma delícia. Sou de Curitiba, faz frio. Lá a gente comia bastante. E a comida favorita, que eu amo, que a minha esposa faz, é estrogonofe. Quando você era jovem, você fumou? Não. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive intenção de fumar, nunca tive curiosidade. Eu tive uma visão bem cedo de que cigarro causava um mal, notava que as pessoas eram diferentes, elas tinham um cheiro característico. Você se aproximava e já nota que a pessoa é fumante. E eu via que as pessoas dependiam daquilo, por causa do vício da nicotina. Então, a pessoa fumava e algum tempo depois já estava fumando. Então, eu vi aquilo e falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Então, graças a Deus, eu nunca experimentei cigarro. Você já prendeu alguém? Sim. Infelizmente, no mundo, existem crimes, existem várias pessoas que fazem o mal. E quando elas vão contra a lei, existem muitas leis que levam à cadeia. Então, muitas pessoas já foram presas. E sim, já prendi em várias situações. Você já namorou na sua adolescência? Não, não namorei. Eu vinha começar a namorar quando eu tinha 23 anos. Com a minha esposa hoje, ela foi minha primeira namorada. Em 2003, eu comecei a namorar. Em 2014, em junho, a gente noivou. E em fevereiro de 2016, nós resolvemos casar. Para que time você torce? Essa é uma briga dentro da sala de aula, que todo mundo fala, principalmente os times paulistas. Você é corinthiano, você é santista, você é palmeirense. Mas, sem te informar, eu sou flamenguista. Alguém falou, é bom trabalhar na Polícia Civil? Olha, é um trabalho honrado. Eu não sei muito sobre o serviço deles, né? A gente acompanha lá. Mas, estando lá dentro, eu não sei como é a rotina deles. Mas eu creio que seja legal, né? Que nós não somos policiais civis, nós somos policiais militares. Sua família é muito linda, sua filha e sua esposa. Muito obrigado. Essas perguntas aqui acabaram. E alguns alunos falaram, professor, eu fiz um desenho, eu vi esse outro vídeo mostrando desenhos. Se eu te dar um desenho para você, você mostra. Eu falei, claro, é só desenhar. Eu separei aqui, de novo, né? Aqui, o nosso colega fez um desenho. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui, eu prendendo um bandido. E aí, ele colocou aqui, quando eu crescer, eu quero ser policial. Muito bacana, né? Eu ganhei um abacaxi. Eu ganhei esse dinossauro. Você já consegue focar bem. Ele, um colega, ele fez lá muito bacana, né? Detalhes, assim, muito bacanas. A cor vermelha ali na boca. Muito bom. Pena que ele não colocou um nome. Outro desenho de eu prendendo um bandido. Prendendo aí, né? Atuando na rua. Deixou uma cartinha. Assim, a escrivinha de Jennifer para o policial Gessé. Querido professor, gosto das suas aulas. Gostaria que tivéssemos a aula do ProERD até o fim do ano. Amei suas aulas. Você sempre será meu melhor professor. E o ProERD me fez saber de muitas coisas. Agradeço muito por você ter vindo na nossa escola. Nos apegamos muito a você. Obrigado por tudo. Amamos você. Com carinho da sua aluna do quinto ano B da escola Vinícius de Moraes. E aí, colocou o nome dela? Jennifer Dias. Muito obrigado, Jennifer. A gente fica feliz com carinho. Aí, ela também fez aquele desenho. E outra aluna da mesma sala, que ela fez a minha família aqui, ó. E deixou uma cartinha escrita aqui. Dizendo assim. Eu fui no seu canal. Achei muito legal. Meu primeiro vídeo que eu vi foi sua família. Ela é linda. Puxou o pai e a mãe. O nome da sua esposa é Fernanda. Que ela viu ela tocando violão. Ela é bonita. Vocês formam um casal lindo. Parabéns. Sua família é linda. Família escolhida por Deus. Minha família, né? A aluna Ana Júlia, que fala assim. Família, aqui embaixo é um projeto de Deus. E a eu, né? A Fernanda e a Luísa. E um dos meus amigos fez o DJ Marshmallow. Tem um dom pra desenhar. Ele falou, professor, eu posso usar um desenho rapidinho aqui? Eu falei, claro que pode. Isso não vai se atrasar na aula. Tem um dom artístico aí. Foi muito bacana. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, façam perguntas nos comentários. Que a gente lê e responde vocês. Esperamos que nos encontramos mais vezes aí. E hoje é dia de... E aí E aí E aí